Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui hoje no Jurassic World The Game de novo. E, pessoal, desafio do dia, hein? Quem que sabe o nome dessa bela criatura aí? Se você souber, escreve nos comentários agora, tá? Eu tava em dúvida se eu sabia ou não, mas eu acertei, tá, gente? Mas eu não vou falar quem que é, não. Beleza? Então é o seguinte, pessoal. Se liga, ó. Minhas construções VIPs aqui. Um dia pra eu retornar, pessoal. Eu não sei se retorno, galera. Será? Será que tá valendo a pena? Quem vai decidir são vocês. Eu vou fazer uma enquete aqui nos comentários. E fala aí. Yoshi, continua VIP ou não? Não continua VIP. Joga no modo mais raiz aí, digamos assim, tá? Então vamos lá, gente. Tem uma notícia muito boa. O pessoal aqui veio me cobrar lá no Instagram. Muito obrigado pra quem me segue lá no Instagram. Falando o seguinte. Yoshi, dá uma olhada aí que virou o passe novo. E tem coisa boa. Tem 23 dias aqui, então o passe vai longe, tá, pessoal? E olha só que legal. Um pássaro solitário. O nome desse cara aqui, gente, eu nunca tinha visto, tá? Eu nunca tinha visto. Vamos dar uma olhada aqui nas recompensas. Olha aí, ó. Tem o solitário de Rodrigues, que seriam três pássaros. E eu adoro. Adoro criaturas desse tipo. E aqui tem a chance de vir um Deinoqueiros. Claro que eu gostaria de conseguir o solitário de Rodrigues, né? Aliás, que nome estranho, né? Eu não conhecia essa criatura até então. E se a gente chegar, por exemplo, aqui, né? Que seria... Deixa eu ver onde que é o passe. O final do passe é aqui, né? Aí, no grátis, a gente ganha um solitário de Rodrigues. E se a gente aprimorar aqui por mais 60 conto, a gente pode ganhar mais um aqui, né? Beleza. Solitário de Rodrigues. Que coisa, velho. Cara, vamos ver se existe essa criatura aí? Pera aí. Olha aí, pessoal. Wikipédia na área, hein? Solitário de Rodrigues. Existe, ó. É uma espécie extinta de ave da família dos pombos. Que era endêmica de Rodrigues. O que é Rodrigues? É uma ilha? Ah, é uma ilha de... A ilha se chama Rodrigues. Olha como é legal a gente pesquisar, né, gente? E olha aqui o nome dele aqui, ó. Solitário de Rodrigues. Le Solitaire. Hum. Desenho de um francês, né? Cara, ele era primo mais próximo do Dodô, com quem ele compartilha algumas semelhanças. Bom, a gente sabe que o nome dele é Solitário Rodrigues, então é a ilha que ele morava, né? É primo do Dodô e também parente da família dos pombos. Aí eu já não gostei, gente. Não curto muito pombo, não, hein? Tá, ele foi descoberto em 1601 por holandeses, blá, blá, blá. Os Solitários de Rodrigues cresciam até o tamanho de um cisne. Cara, legal, velho. Tá, e eles tinham um dimorfismo sexual, o que significa que os machos eram muito maiores do que as fêmeas. Caraca, velho. Legal, hein? Sua plumagem era cinza e marrom, blá, blá, blá. Pô, legal, gente. Curtiram aí esse momento... Wiki? Pô, galera, gostei. Ele é uma pomba misturada com o Dodô. Legal. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma olhada aqui quais são as missões de temporada que vale mais a pena, tá? Completar objetivos diários, legal. Fazer 50 batalhas, usar 55 herbívoros, chocar 10 anquilosauros, fazer acelerações, gastar DNA e iniciar o passeio da girosfera. Bom, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou começar o quê? Chocando o primeiro... Não tá valendo, gente. Dá pra coletar esse, mas eu tenho que chocar o anquilosauro e usar herbívoros em batalha, tá? Essa é uma coisa que a gente pode fazer. Antes de mais nada, eu vou obter um dinossauro. Eu vou colocar aqui, então, um herbívoro que vai ser o anquilo. Se eu não me engano, o anquilo é um super raro, né, gente? Ó, quase me enganei. E o plocefalo. E outro objetivo nosso também é gastar DNA, né? Caramba, tá ficando mais caro aqui as criaturas. Calma lá, calma lá. Achei, tava estranho ali. Beleza, eu posso... Putz, velho, eu nem tenho... Que coisa, gente. Eu nem tenho dinograna pra acelerar o negócio. Tudo bem. Vamos começar trocando aqui pontos de lealdade por dinograna. Tem um carinha aqui que é o Edmontossauro, mas eu não tenho nem condições de trocar nada aqui. Eu vou trocar mais uma cartinha aqui por qualquer coisa, pessoal. Que é simplesmente pra gente fazer o objetivo, tá? Não, não vale a pena. Pra alimento. Oito cartas? Ah, vai, nem tô usando, vai. Beleza, então é isso, tá? Mais um objetivo cumprido. O que a gente pode fazer é vir aqui pra gaiola dos raptors e rodar gastando DNA. Já que um dos objetivos era gastar DNA. Beleza? Então foi. Na verdade, acho que eu tinha que gastar 2.600 de DNA. Então eu vou gastar mais um pouquinho comprando mods aqui. Hum, ficou mais caro agora. Vai, vamos comprar esse. O próximo que eu comprar vai aumentar o valor, daí eu compro mais um. Beleza? Ah, e é claro, vamos torcer pra ganhar um pacotinho raro pelo menos, né? Gasta mais mil. Eu acho que um objetivo do passe de temporada eu cumpri, pessoal. Eu acho, tá? Beleza, não veio nada de bom, mas ok, tava esperado. Vamos dar uma olhada? Beleza, ganhamos 2.500. Chocar os anquilosauros, usar acelerações, objetivos diários e 6 passeios da seleção da girosfera. Tá, 250, gente, é caro, hein? Se for assim, eu prefiro entrar nessa. Eu acho que eu vou voltar pro VIP, galera, senão a gente fica muito limitado aqui, né? E aqui, por mais que seja caro, gente, as recompensas são ruins. Eu fico com dó de gastar tanto dinogranas pra nada, né? E olha aí o evento mais troll de todos, galera. Esse aqui das dinogranas não cai nisso aqui, gente. Isso aqui é... Vamos tentar? Não, não vou tentar não, gente. Esse evento é difícil, tá? Eu tô zoando porque ele é bem difícil. O que que eu vou fazer, ó? Tem aqui o pacote vermelho, esse... Cara, esse pacote é muito lindo. Vamos tentar fazer esse, gente, porque, ó... Ganha com o Psysognato, tem a chance, né? E tem a chance também de ganhar Eximilodonte e Tricerato por geração 2. É um evento mais complicadinho, assim, no sentido de que ele é meio demorado. Mas ele é interessante. Porém, olha só, ele não é um evento fácil, gente. Não é fácil, tá? Eu só posso usar uma criatura. E aqui, ele me instiga a usar quem, ó? Um Indominus... Vou usar o Pryotrodonte. Vamos lá? Bora, garoto! Olha aí, ó. Triceratopo dele é nível 848, gente. Não é brincadeira, não, hein? Só que eu tenho que ficar esperto pra não levar muita porrada aqui com o nosso Pryotrodonte. Senão, já era, né? Epa! Tá, vamos acumular tudo. Eu acho que ele nem tem como me matar agora. Beleza, gente. Na próxima, a gente já catapimba aqui nele, né? Pode me atacar. É. Vai ser relativamente fácil. São 5 batalhas. E seria bem interessante se, desde já, eu começasse a usar herbívoros. Só que aqui não cabia usar um herbívoro, né? Não fazia sentido. Pra completar o passe de temporada, porque eu quero muito o Solitário de Rodrigues. Beleza? Galera, deixa o like aí. Bora bater, sei lá, velho. Muitos likes nesse vídeo. Devemos colocar a meta? 2 mil likes, tá? Pra gente fazer aqui episódios diários de Jurassic World The Game. Hum... Tá bom demais pra ser verdade. Ó, aqui... Eu vou ser meio troll aqui, tá? Eu vou usar um herbívoro, gente. Nossa, eu achei um herbívoro. Você tá louco? Tô. Vai ser esse o Nairinko. Por quê? Pra gente completar o objetivo, que é de usar herbívoro. E o segundo motivo... Peraí, peraí, peraí. Deixa eu escolher melhor esse último carnívoro. Vou escolher o Concavena. E o segundo motivo é pra que ele seja a criatura nossa de sacrifício. Ou seja, a criatura que vai tancar todo o dano enquanto a gente tenta acumular pontos aqui. Pra usar o nosso querido... Caraca, você é esperto, hein? Nosso querido Cromaspinus e o Concavenator. Beleza? Olha só, Cromaspinus já pode matar ele se a gente quiser. Outro é mais forte ainda, né? Mas... E aí, vale a pena? Eu acho que não vale a pena, gente. Eu vou segurar, tá? Por quê? Porque o outro dá mais dano do que esse. Então é melhor a gente... Se for levar, leva dano desses aqui, ó. Então vamos. Acumula. Defende. Beleza. Ok. Será que ele vai atacar agora? Eu acho que não. Atacou. Perfeito. E ele atacou de uma maneira bem tosca, tá? Porque ele abriu brecha pra eu detonar ele, ó. Usar um de defesa. Caprichar ali pra acumular quatro pontos. E eu deixei o Concavenator por último de uma forma estratégica. Por quê? Porque o Concavenator, galera, ele tem pouca vida. Mas ele sendo a última criatura, ele consegue dar dano. Apesar de que... Nem vamos precisar. Porque a gente usou o Naiminko aqui de sacrifício, né? Ficou bem equilibrado. Beleza. E olha só como esse evento ele é meio troll, gente. Tudo aqui é troll nesse jogo, né? Vocês já perceberam. Ele começa como se fosse um evento fácil. Ah, é só matar um Triceratops? Beleza. Eu vou conseguir os cinco aqui e tenho a chance de ganhar um negócio bom, né? É isso aí. Porém, a segunda batalha já não foi tão fácil. A terceira... Olha aí, ó. Não tá fácil não, cara. Então, eu vou fazer o seguinte. O seguinte. Eu já vou mandar aqui, ó. Cara, um Apatossauro na área. Depois eu vou mandar o Serazino. E depois eu tenho que mandar o Arbívoro forte aqui. Que vai ser o Monostegótopes que não é tão forte, mas é forte. Saco? Então é isso. Beleza. O Apatossauro vai tancar muito. Esse Apatossauro, ele é muito bom, gente. Ele tanca demais, né? Então vamos lá. Vamos com calma. Ó, atacou com dois. Nem vai matar o Apatossauro. Ele vai ter que gastar mais dois pontos. Isso que é legal, né? Vai. Será que ele vai trocar de criatura? Acho que não, né? Vai, mano. Capricha aí nessa. Vamos acumular e vamos defender. Não vou gastar pontos de ataque com o Apatossauro, porque o dano dele é bem baixo, né? Mas tá aí, ó. Gastou tudo que ele tinha. Perfeito. Nossa, e nem matou, cara. Mano, aqui eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou trocar de criatura, tá? Eu vou trocar porque a gente tá muito assim na... Tranquilão, tá? De boa. De boa mesmo, né? E se duvidar, a gente consegue finalizar a batalha só com o Apatossauro. O Monastegótipus acho que nem vai ter que entrar na parada, velho. Ó, gastou tudo. Exatamente. Porque ele tem vantagem e o dano dele vai subir, ó. 700 de dano a gente consegue. Traduzindo, eu poderia ter usado só duas criaturas, mas como a gente precisa usar herbívoros, vamos aproveitar, né? Claro. 15 mil no passarinho, gente. É isso. Boa, garoto. Beleza. Ganhamos aí mais um DNA e agora vai ficar difícil. Nossa! As duas últimas batalhas, gente, é um negócio surreal, velho. Isso aqui é surreal porque é difícil, ó. Esse compsognato com essa cara de sonso aqui, ó. Ele é forte pra dedéu, galera. É forte, tá? O que eu sugeriria aqui, ó? Sugeririria. Cara, aqui a gente não pode nem... Nem nada, né? Vamos dar uma estudada aqui. O que a gente pode fazer? Eu acho que eu vou usar um monostegótops. Porque ele é forte, tá? Daí eu vou colocar o Windoraptor. Daí eu precisava de uma criatura que desse dano em anfíbio. Que é um voador, né? Faz sentido isso? Cara, mais ou menos, mais ou menos. Pera aí. O certo seria esse. Ou melhor, esse, tá? Não faz sentido a gente usar um monostegótops agora. Esse e esse. Bora! Dá pra gente ganhar. Confia, confia. Porque a gente abaixou o dano desse cara. Então vamos ver. Esse cara aí é forte, galera. Eu quero ganhar essa cartinha aí, ó. Ele troca, ele me ferra, né? Então, cara, vamos lá. Se você quer ser o... Ou, quero trocar. Se você quer ser o bonzão, então tu vai tomar, meu parceiro. Não podemos deixar o tapejalocefalo morrer, galera. Isso aqui é doideira, tá? Ah, não. Ele atacou, velho. Que loucura é essa? Ele simplesmente atacou, gente. Tá, vamos acumular aqui. O Limnocellus já era. Os nossos carnívoros não vão sofrer aqui, tá? Essa praga é o que me ferra, velho. Esse bicho é chato, galera. É chato, tá? Três. Pô, se eu não me engano. Pra matar ele de uma vez só, a gente tem que dar oito hits, né? É, não vai dar aqui nesse caso, né? Tá, eu vou ter que matar um de cada vez. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Beleza. Consognato. Complicado, galera. Nossa Senhora, ele me ferrou muito. Por essa eu não esperava, cara. Filha da mãe, meu amigo. Olha, com dois... Eu ia precisar de três pra me matar, né? Então eu vou matar um. Hum... Preciso de três pra me matar? Tá. Tamo na luta, gente. Tamo na luta, né? Vamos ver se a gente consegue. Consegui matar mais um. O problema foi ele ter matado a Indoraptor, velho. Que dó. Filha da mãe, cara. Cara, que filha da mãe, velho. Tá, ele defendeu com quatro. Ai, ai, ai. Atacou com quatro. Beleza, zerou então, né? Deixa eu ver uma coisa, gente. Ali tem 1400 de dano, né? Pra eu matar esse cara, eu preciso dar duas porradas. Eu vou ter que defender aqui com... Dois. Deixa eu dar umas pontas. Pera aí. Ahn... É, dois. Vamos na fé, gente. Vamos na fé que dá, hein? Indominus, geração dois. Me salva dessa, por favor. Ataca com quatro. Não vai conseguir. Não vai conseguir, meu parceiro. Aí sim. Parece que eu fiz a jogada certa, gente. Aparentemente... Deu boa. Nossa, ó. Na matemática ali. É isso. Cara, mas foi por muito pouco, gente. Muito pouco, tá? O que a gente vai fazer agora? Usar os mais fortes. Simples assim, tá? Eu tinha que reviver esse cara. Pessoal, minha equipe vai ir muito aleatória agora. Olha só. Eu vou começar com o Monostegótops, depois Diplosfucos e depois Indoraptor. E só vamos. Se der ruim, a gente conversa daqui a pouco, tá? Por que o Monostegótops primeiro, gente? Porque, novamente, eu quero que ele seja a minha criatura desse sacrifício e provavelmente ele vai trocar pro carnívoro agora. Olha lá. Olha lá. Falei. Era isso. Caiu na minha pegadinha. Não, caiu nada. Ele vai me matar, né? Tá. Não matou. Caiu na minha pegadinha, meu parceiro. É isso. E agora? O que que tu faz? Agora eu vou só juntar ponto aqui quando esse maluco aí vai gastar, gente. Gastou mais do que deveria. Perfeito. Quer dizer, tá tão perfeito assim, né? Porque, enfim. Ai, é. Acho que eu me empolguei, né? Porque eu vou ter que gastar três, cara. Puxa vida. Ai, bora. Diplosfucos. A minha esperança aqui, gente, sinceramente, é no Indoraptor. Fazer o quê, né? Tá. Gastou três. Beleza. Eu consigo matar mais um. E agora se ele me der uma porrada, acabou pra mim, né? Vou defender quatro, gente. Vamos lá, hein? Eu acho que ele não vai atacar agora. Do jeito que eu conheço, esse bicho é malandro. Ele não vai atacar não, cara. Trocou, cara. Aí tu tá de brincadeira comigo, né? Já que ele trocou, eu vou acumular quatro agora, gente. Vou tentar fazer isso, tá? Não faz sentido eu querer bater nele com o Diplosfucos. Tá. Ele gastou tudo que ele tinha, pelo que eu entendi, né? Só que agora a conversa é outro nível, meu parceiro. Agora deu ruim pra você, hein? Um. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. É isso. Ah, não! E tinha uma defesa, cara. Tá. Nada está perdido. Vamos lá, hein? Vamos acertar bem certinho agora. Quatro. Beleza. Ele gastou tudo que ele tinha. Vamos fazer a mesma jogada, ó. Uma seta com um, defende três, acumula quatro. Eu tô nervoso, gente, porque se eu perder essa batalha, eu não vou conseguir gravar ela agora, porque eu não tenho criatura suficiente, tá? Ele tem quatro. Será que ele vai atacar com quatro? Esse carinha aí dá dano pra caramba, velho. Mas também um compsognato nível 172. Três criaturas fortes, velho. É injusto isso, né? Tá. Um, dois. Eu vou até atacar com dois. Nem precisava, mas é pra garantir mesmo, tá? Mas certo o pequenininho, cara. É isso aí. É isso aí. Vai dar certo, vai dar certo. Confia. Beleza. Uh! Beleza, beleza, beleza. Estou feliz. E aí, quem é que tá jogando Jurassic World, gente? Vocês estão jogando? Fala aí pra mim. Eu tô jogando bastante. Voltei a jogar, né? Escolha a chama, galera. Escolha a chama. Indo Raptor não tem pra ninguém. Agora é aquele momento, gente. Ó. Todo mundo que tá assistindo o vídeo, eu coloco a mão na testa. Que tem que vir pelo menos um lendário, tá? Foi. Ah. Não colocou a mão na testa, né, seu safado? Ficou pra sua. E o pior é que a gente nem pode... Cara, é a segunda vez já que eu jogo esse evento e a gente é trollado. Mas sim, gente. Nem tudo é tão ruim. Por quê? Porque eu fiz um monte de missão diária. Eu ali completei algumas coisinhas pro nosso evento. E tudo mais, tá? Semanal. Cadê, cadê, cadê? Grand Premium. Semanal. É, eu comecei. Tá andando, tá andando. A gente tem 23 dias para isso, tá? O que eu posso receber? Essas coisinhas aqui do pássaro que a gente andou bastante. Isso! Ah, não pegou. Droga, quase. Ó, eu tenho a chance de conseguir um solitário agora, mano. Ah, não. Eu vou ganhar no de baixo, né? Hum, droga. Droga, droga, droga. Mas pelo menos a gente tá voltando pra luta aí, ó. Voltando pra luta. E é isso aí, pessoal. Curtindo esse vídeo? A gente vai atrás do solitário de Rodrigues pra ele não ficar tão solitário assim. Tamo junto. Valeu! Tchau.